Número 3, Seth Rogen indica que The Boys Diabólicos deve ter segunda temporada. Espero que sim, né? O Seth Rogen indica que The Boys Diabólicos deve ter segunda temporada. O futuro parece brilhante para The Boys Diabólicos lançado pela Prime Video antes da terceira temporada da série principal, a The Boys. A antologia de curtas animados deve ganhar essa segunda temporada, como indica aí o produtor. Por quê? Por que ele está dizendo isso? Vamos entender um pouco melhor. Falando ao Collider, o Rogen deu novidades sobre o futuro da franquia e nas palavras dele, abre aspas, eu torço que Diabólicos seja renovada. A Amazon encomendou alguns roteiros e estamos escrevendo agora mesmo. Não temos 100% de certeza que os episódios serão feitos, mas se tudo sair como planejado, podemos filmar. Pô, foi sucesso. Tanto o anime quanto a série, né? Já vai ter spin-off da série. Então, obviamente, é óbvio que vai ter, né? A animação estreou em março desse ano, com episódios com histórias e formatos de animações diferentes. A trama não é considerada como parte da cronologia oficial da série, mas expande o universo de heróis e vilões da VOT. The Boys Diabólicos e as três temporadas da série original estão lá gostosinhos para você assistir no streaming da Amazon Prime Video. Tchau!